Música Tudo que é bonito de viver Espera, espera Pela mão Seja o gosto que és O entardecer Um sorriso, um gosto Uma canção Einstein respondeu a indagação Sobre o entardecer Para saber Ao dizer que belo é expressão O universo tem que ser A vida vai A vida vem A vida beleza A vida vai A vida vem E o ferro em beleza A vida A vida A vida A vida A vida A vida Toda a gente O uso da mão de amanhã e sorrir Resto de abraço, abrir a mão A vida vai, a vida vem A vida vem A vida vai A vida vem Fé infeliz A vida vai A vida vai A vida vem A vida vem A vida vai A vida vai A vida vem A vida vai 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 Obrigado.